Vamos que vamos, gente boa do canal Motoboy Filmaduras UK. É isso aí moçada, vamos que vamos. Estou aqui com a doutora Juliana. Bom dia, doutora. Bom dia. Mais uma vez passando aqui para falar com vocês. É o seguinte, para quem quer saber tudo sobre cidadania portuguesa. Por que que acontece? Essa parte da cidadania, como se diz, é um leque muito grande que as pessoas quando querem saber sobre esse assunto, aí tem que, é passo a passo. Eu vou fazer o seguinte, para não ficar enrolando aqui, eu vou passar a palavra para a doutora, que a doutora vai explicar para nós aqui, para todos vocês que têm dúvida, por quê? A doutora agora está com assessoria em Portugal também. Para todos vocês que estão vendo meu vídeo aqui em UK, querem fazer a documentação sul para ir para Portugal, a doutora vai explicar passo a passo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, rede social da doutora, contato, tudo para vocês entrarem em contato direto com a doutora. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar também na descrição desse vídeo aqui, que eu vou passar a mensagem para a doutora e depois a gente responde no vídeo seguinte, tá bem? Então, ô doutora, vou deixar contigo a palavra para explicar para o pessoal passo a passo em tudo sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu acho que hoje, né, Roberto, assim, a cidadania europeia portuguesa, nesse caso específico, ela é aquela rota de fuga que todo brasileiro procura. Então, eu, você, enfim, não vou dizer que a gente deu sorte porque a gente batalhou pela nossa cidadania, né? Mas quando você tem uma cidadania europeia... Oxe, nossa senhora! Quando você tem uma cidadania europeia, você tem um mundo como a sua casa, né? Você pode morar em vários países. E para os brasileiros, de forma bem significativa, assim, como nós tivemos uma colonização europeia, depois, durante as guerras mundiais, teve muita imigração para o Brasil. Então, é muito difícil um brasileiro que não tenha origem europeia, né, descendência europeia. Então, a cidadania portuguesa, o mais problemático dela era, até o ano passado, quando você precisava pular uma geração. Então, cidadania portuguesa, você pode fazer desde que o seu avô seja português, né? Só que, por exemplo, se o seu bisavô é português e o seu avô faleceu e o seu pai está vivo, você pode fazer do seu pai e do seu pai passar para você, por exemplo, né? Só que esses processos que pulavam uma geração, né? Então, do seu bisavô para o seu pai, por exemplo, eles tinham um problema que era o problema de ter que provar vínculo com Portugal, né? Isso ficava difícil... não era impossível, mas dificultava bastante. E aí, em novembro de 2020, houve uma mudança bem significativa na lei, na qual não houve a extinção dessa obrigação. Então, você ainda tem que provar vínculo com Portugal, mas falar português agora é vínculo suficiente. Então, para países como o Brasil, Angola, enfim, que tem português como a língua nativa, né? Então, nós não precisamos provar nenhum outro tipo de vínculo, a não ser o fato de que nós falamos português, tá? Então, é importante saber que você pode pular uma geração, pode pular mais gerações, desde que a segunda geração esteja vivo, né? Então, pode ser um tataravô, e aí tem o bisavô, e aí tem o avô. Se o avô estiver vivo, pode fazer do avô, e depois o do pai, e depois o seu. Ou pular do avô para você direto, né? É muito importante ressaltar que esses processos são todos feitos por procuração, então não há necessidade de ir para Portugal, porque muita gente fala, Ju, eu preciso do meu pai no processo, mas o meu pai não quer ir para Portugal. Não precisa, tudo feito por procuração e feito à distância, tá? Ah, eu sou só um número. Olha, então, eu não sabia, por exemplo, você consegue, então, fazer um processo, vamos supor, o seguidor está vendo aqui, lá do Brasil, ele quer saber, ele quer dar andamento, você consegue fazer tudo através? De videoconferência. Ah, ok, óbvio. A gente consegue fazer de toda a distância. Inclusive, a maior parte dos meus clientes, que estão dentro de português hoje, estão no Brasil e não em Portugal. Estão esperando você também sair do Brasil, para depois ir para Portugal. Então, a gente tem que entender que tudo isso é feito para procuração, nada disso é problemático de ir para Portugal, enfim, porque os custos são altos, né? Então, a gente vai provar quem era seu antepassado português, né? Pegar as certidões, essas certidões tem todas que ser pegas em interteor e apostiladas pelo apostilamento de Aia, a gente manda isso para Portugal, e aí espera sair a cidadania, tá? Então, não é um processo, não é um bicho até de cabeças, eu acho que a grande diferença hoje é justamente isso, é do neto não ter que provar nenhum vínculo adicional com Portugal, além de falar português. Então, essa foi a mudança que aconteceu na lei, além de algumas outras, claro, né? Que a gente vai tratar em outro vídeo, mas hoje é bem mais possível fazer cidadania portuguesa de neto, então não percam a chance. Pois é, e essa lei é recente, né? Essa lei do neto aqui tem o quê? Um ano? É, não tem nenhum ano. Nenhum ano, né? Olha, então, para quem quer aproveitar essa oportunidade, né? e fazer esse processo, por exemplo, doutor, mais ou menos por alto, uma pessoa que já está com um processo assim, para fazer esse processo em andamento, quanto tempo demora só para eles, para ter uma noção, para eles terem uma noção? É, Portugal é muito ímpar, assim, né? Não dá para comparar todos os lugares, é mais ou menos como no Brasil, uma coisa em São Paulo demora um tempo, num lugar que demora outro, mas se você pegar uma boa conservatória, que anda rápido, uns seis meses, mais ou menos. Uns seis meses? Seis meses. Aí, gente boa, tá vendo? Então, para quem quer mexer com, como se diz, com uma papelada de nacionalidade, já sabe que é só falar com a doutora aqui, e, como se diz, né? Dar andamento com a sua documentação. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. É engraçado, porque, por exemplo, eu, como peguei a minha nacionalidade através de trabalho, eu, por exemplo, tenho minha filha Bruna, eu não consegui passar para ela, eu não consegui passar para ela residência, não consegui passar, porque ela é de maior. E, tá vendo, gente? O pessoal perguntou assim, ô, Roberto, por que você não passou o documento para a sua filha? É isso. Porque eu peguei através de trabalho. Então, quem pega? Eu tenho o passaporte vermelho, eu tenho lá, é dupla nacionalidade? Eu tenho a dupla nacionalidade, eu não consegui passar documento nenhum para a minha filha, por quê? Eu não sou português mesmo, eu sou... Como é que você diz? É, aportuguesado. É. Virou português. Virei português à força. Então, é isso. Por isso que eu não consegui passar o pessoal que tinha me perguntado no vídeo anterior, que eu tinha feito um vídeo falando sobre documentação. Então, é isso, gente. Eu não consigo passar, por quê? Eu tenho o documento português, mas não consigo passar para o filho, no caso da minha filha, que ele já é de maior. Se ela fosse de menor, eu conseguia passar para ela a residência. Fazia tipo, como se fosse aqui o family permit. É, tipo um regulamento familiar, né? Lá é o regulamento familiar, exatamente. Eu consegui o regulamento familiar, fazer para ela uma residência, para ela ser independente. Mas, como ela é de maior, não consegui. E é isso que eu queria acrescentar, o pessoal perguntou sobre isso, sobre essa questão. É, não é importante diferenciar, né? Que a cidadania que eu estou falando, a cidadania é por família, né? Isso. E a do Roberto foi por aquisição, né? Por tempo de moradia. De trabalho, de trabalho. Fui seis anos de trabalho, contribuindo e tudo. Foi literalmente suado, né? Não, é, olha, essa foi soada minha. Essa foi minha, né? E é isso, doutora. Tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Não, nesse assunto, por enquanto, é isso. É isso? Muito bom. Então, um abraço a todo mundo do canal aí. Vamos que vamos. Vou deixar na descrição aqui toda a rede social para vocês entrarem aí, tá bem? Abraço. Fui. E aí Obrigado.